E olha gente, um jovem de 17 anos, lembra que manteve um amigo refém em Álvares Machado, que nós mostramos ontem aqui no jornal? Então, ele será encaminhado para internação na Fundação Casa. Ele foi apreendido por cárcere privado. Bom, ontem o jovem se entregou à polícia depois de quatro horas de negociação. Tudo começou depois que o oficial de justiça foi até a casa do adolescente, que é essa que nós estamos vendo, com uma notificação para que ele comparecesse numa audiência no Fórum de Prudente. Segundo a PM, o motivo seria o envolvimento do jovem com o tráfico de drogas. Alterado, ele se negou a acompanhar o oficial de justiça, pegou um facão e fez o colega de 18 anos refém. O adolescente ficará na cadeia de Adamantina, aguardando uma vaga na Fundação Casa.